O que é a gente tá começando agora? Mais um vídeo aqui no canal! E oi galera, eu vou gravar mais um vídeozinho aqui de... Tudo que você desenhar, eu vou quebrar! E eu tô aqui com o meu irmão, Rian Games Ah, mentira, Rian Vlogs, aaaah Tá bom, é... Rian vai... Desenho, desenho, rápido, 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 rápido Tem um segundo, um segundo Um segundo, um segundo Um segundo, tá contando aqui na câmera Vai, 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 vai Rápido, Rian, ó Vou se esquecer que daqui a pouco é a minha vez Não se esquece O que você tá desenhando, Rian? Parou o tempo O que é isso? Isso daqui é um lápis Um azul Pode ter que quebrar um lápis azul Tudo pra ele desenhar, ele vai quebrar um lápis Gente, foi o primeiro que foi na minha cabeça Foi o primeiro que foi na minha cabeça Sim Sim Agora É azul Agora você... Tá bom? Pronto Mas agora não se esquece que é a minha Hum, tá bom Vixe Vamos, gente, não vai fazer nada de móvel Sai daqui, sai Olha lá Vídeo do maluco Vídeo do maluco Vídeo do doido Vídeo Maluco É maluco Quando você quebrar a alma da ela do meu tio Pode Quando você quebrar um brinquedo seu Meu brinquedo não Eu vou escrever porque eu não sei nem o brinquedo seu Não, tá tudo bem O tigre aqui não pode Gente, eu tô mostrando uma foto de mutilador Em vez de eu mostrar ele Aumentar o zoom não adianta nada Eu vou aumentar o zoom pra ver o que que eu tô fazendo O que que dá Pra ver Dois minutos de vídeo Acabei Acabei, para o que é Acabou, acabou, acabou Vamos ver, vamos ver Não, 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 não Não, não, não Eu e meus dois personagens mais Mais Quebra Agora Se esqueça Depois vai ser a minha vez Quero ficar aquele daqui de cima Não 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 Gente, olha a altura daqui Pra baixo Quero ficar aquele lá embaixo Tem 5 segundos 30 31 32 33 34 35 Vai, vai, vai Ih, amiguito batendo na câmera Gente Daqui a pouco eu vou postar um vídeo aqui De Quem monta o quebra-cabeça primeiro junto com a minha irmã lá na salta Ela peidando lá Não tem nada a ver Quem monta o primeiro e quebra-cabeça Tá aqui Agora você não vai gravar comigo? Tá não Sai, eu acabei de acordar Não é agora? O que que eu sou Sumiu Se vira Eu quero o que tu quebra Serve Gente Lá aqui de cima Vem daqui que eu vou mostrar pra galera Você não quebra Não quebra Não quebra Dá Isso aí quebrar você já deixa lá embaixo mesmo Gente, olha o que eu ganhei do brinquedo Gente, ele não achou o brinquedo tão Olha o que eu ganhei do brinquedo Me espinha É Sou mais aberto Mais bonita que o meu Vou ter quebrado minha lanterna Tá Não 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 Tchau Bora lá Bora buscar Eu vou olhar daqui Tô olhando daqui Ai gente, se inscreve nesse canal Ai Vinte e quatro horas preso lá fora Raro, nós é morto há vinte e quatro horas preso 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 Quando chegar Atrás Ele tá Ele achou É o que? Tá funcionando? Cagão Tá funcionando Cagão É Agora é uma trollagem Tá aqui Vou cair aqui Ih Agora babou Quê? Ih, agora babou Por quê? Porque você está Vinte e quatro horas preso Aí fora Foi pra isso que eu botei o sangue aí Para ninguém que você não passou Só até a gente Tá aqui Não, e aí? Você gravou o vídeo? Tô gravando Calma, vai lá Continuar logo Agora é verdade Tá funcionando? Tá funcionando? Bora Isso aqui quebra Daí vou deixar meu batonzinho aqui Manteiga de cacau Não se esquece Bora logo Porque meu vídeo tá ficando muito longo Agora é a minha vez Vou ver só o que eu vou dizer Olha só Seu beijo Quebra A minha tela A minha tela A minha tela Sai Tá bom É galera Vai deixando seu like A meta de like é Sai Like Não meia meu batão Rian Rian Não faça nada de mal Lembra que Você é a tua vez agora Mas daqui a pouco é a minha vez Tô te falando Não é melhor Daqui a pouco é a minha vez Galera Não liguei pela casa bagunçada Porque aquele que acabou de acordar Meu batão Já passou a última vez Olha brilho Ummmm cheio de cacau, sento cheio de cacau olha a altura mesmo bora lá, bora lá buscar eu vou lá ver, eu vou chorar se eu vou lá ver bora, eu vou lá buscar me dá os meus inscritos, me dá os meus inscritos bora, bora me dá os meus inscritos, só porque você não tem bora me dá, é sério, falando sério gente, eu não vou lá não, eu tô com preguiça dá lá buscar o botão galera, eu perdi meu botão e a gente voltou galera, sei lá vai dar um corte aí no vídeo, porque a câmera descarregou nós tivemos que recarregar igual eu vou falando eu vou dar dois spoilers do outro vídeo, já já vai sair o videozinho desse aqui como eu tava dizendo, dá um spoiler aqui spoiler aqui tem uma zebra 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 uma zebra ainda não, mas tá instalando por que? por que você tá instalando? GTA tá no Wack Market instalou? tá ali? não, isso aqui é doidinho não, isso aqui deu sorte gente, isso aqui eu acho que falei do outro vídeo deu sorte quebrou? quebrou um pouco olha o que eu fiz ele jogar ah não isso aqui galera é o que sobrou deixa eu ver aqui gente isso aqui eu acho que falei do outro vídeo só que aqui 16, tá? 16 de 2472 eu tô com sono eu fiz ele jogar minha lanterna não tá nem mais encaixando é, você fez isso, toma mas você esqueceu que agora é a minha quebrou é por isso agora é a minha vez pode jogar? já agora é a minha vez sabei dele gente ele vai fazer nada de matar olha as spoilers do outro vídeo do próximo vídeo desse depois só eu que vou gravar o meu vídeo não, do meu vídeo daqui a pouco eu vou postar dois vídeos já já esse aí e mais um daqui a pouco mas esse aí ele tem que editar tá edita a mim? vou editar sim porque eu tenho que colar com o vídeo deixa eu ver uma coisinha já sei vamos lá deixa eu ver não, chega o que que era? vem, galera não, ninguém viu não fale pra que eu caí gente, se inscreve quer vir no meu canal Rio & Vlogs tá tá na inscrição deles não tá não eu não vou botar na inscrição mentira vou botar sim dele e da minha irmã que é Lolo & Vlogs já chegou na 12 bilhões de views eu não sei você brilhão eu tô chegando a 10 inscritos, gente você quer ver o jogo do seu pai? não, então eu não vou pro pai disse não vou pra se falar porque ele vai me bater com a mão eu vou botar a senha tu sabe e cadê minha caneta? cadê minha caneta? pega outra caneta você vai lá subir ou vai lá aqui fala lá ou você desiste jogo de futebol do play e aí meu amigo o que você diz? você vai quebrar ou não? ou não? feio 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 feio? você acha que ele tá feio aí? não galera ele queira meu feio com B não escrevi nada ele escreveu meu não, licença deixa eu focar a câmera feio 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 bora não quero saber de feio não vai logo você vai quebrar ou não vai? eu não vou quebrar o jogo do meu pai então galera deixa eu arregar então toma câmera fecha pra gente fechar o vídeo eu arreguei pronto, acabou e você tem uma prenda velha prenda? por que prenda? não não vamos lá vamos lá bebê bebê não eu vou ter que beber ovo olha a minha irmã ali ai tá mexendo gente só um pouco só um pouco gente deixa eu botar num copo de vidro deixa eu botar num copo de vidro não é não é é aprenda aprenda não dá deixa eu botar no copo de vidro quebrar o jogo do futebol não pariu não vou quebrar olha isso aqui eu vou beber um pouco né Dudo tá vendo um pouco aqui dentro? não um pouco bora bora lá pra fora aqui dentro não deixa eu ligar duas corazinhas não cheia não duas corazinhas não é alguém precisa de aprender duas corazinhas não ligou vai pegar logo as gemas e aqui pega as gemas não pega as que eu quero bora parça ó tá cheio aí aonde é cheio é assim ó segura aqui a câmera por favor até acabar o vídeo mentiroso mentira eu quero que tu beba eu não quero que tu encoste a língua tá regado que tu vai pior vou botar sal e tudo aí dentro não botei nesse aí pra aparecer pro vídeo isso aí não bota nesse aí não não isso aí é onde fica a dentadura do tijês tu coloca nesse aí mesmo aí mesmo não 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 bebeu não bebeu não bebeu não bebeu quero que tu abre não bebeu jogou fora babaca preto bora que o vídeo vai ficar muito longo pra enviar então ele arregou gente e toma segura e se você gostou do vídeo deixa o seu like eu sei que ele não bebeu valeu falou e tchau tchau